Game of Thrones, temporada 1, episódio 8. Esse é o vídeo de análise sobre esse episódio de tensões sempre no alto. Deixa eu te pedir logo de cara pra você deixar o seu like. Pra você é rapidinho, é de graça, mas me ajuda bastante. Peço também que se inscreva no canal e compartilhe com algum amigo ou alguma amiga que também curte a série e adoraria ver esse resgate. Muito obrigado e vamos lá pro papo sobre o episódio da vez. Esse oitavo episódio é o famoso episódio de setup, ou seja, de organização. Game of Thrones fez muito isso ao longo das temporadas, criavam a confusão e depois tinha que organizar a casa, bem como reposicionar os personagens. Nesse caso em específico, como é a primeira vez que acontece na série, os personagens são colocados em justa posição, como se cada um tivesse a sua contraparte do outro lado da história. Por exemplo, Joffrey acende ao poder, do outro lado, Robb Stark também acende ao poder. Ao lado de Joffrey está a sua mãe, a rainha Cersei. Ao lado de Robb está a sua mãe, que o ajuda em várias tomadas de decisão. Sansa é utilizada por um lado, assim como o Batedor Lannister é usado do outro lado, o que vai se refletir nesse caso do Batedor Lannister em uma vitória, mas também o lance da Sansa em uma vitória da Coroa dos Lannisters, e assim seguem vários assuntos justapostos pra dar a entender que estamos entrando em uma zona de confronto. Isso virá a ficar mais claro no nono episódio, que eu comento na semana que vem. Começamos com as consequências da captura de Ned Stark, que, segundo a Coroa, confabulou contra o novo rei e é colocado como um traidor. Sabemos que Ned não é o traidor, mas perceba como a fake news precisa ser repetida com veemência sempre que seu nome é citado. Isso tem dois motivos. O motivo é, de fato, enfraquecer o norte, uma região muito forte, uma das poucas que consegue resistir em cultura e sociedade, mesmo com a chegada de Aegon, o conquistador de Essos. Fora vários outros acontecimentos aí nos Sete Reinos nessa história aí, né, de Westeros. Outro motivo é que o rei precisa ter validade. Ele precisa ter a chancela dos poderes. Como não teria a chancela da mão do rei, uma mão que, além de amigo, era dado quase como irmão ao rei anterior, é necessário enfraquecê-lo para, consequentemente, o cargo que Joffrey virá a exercer tenha mais força, tenha mais autoridade. Observe como o Vares e o Mindinho trabalham pra isso acontecer, montam o circo pra isso acontecer, dando a ideia de que estão, de fato, servindo a coroa. Mas o quanto? No começo do episódio, ainda temos Círio Forell dando seu último ensinamento pra Arya. Ele explica sobre a morte e o que se diz pra esse ser que habita a nossa realidade. Hoje não, é o que ele diz, né, not today, algo que vai guiar toda a jornada da garota. No dia que começa a aprender a dizer não para a morte, a Arya também aprende a dizer sim, mas uma morte alheia, no caso. Uma morte vinda de si. Ela começa a entrar na jornada de vingança que virá a ter e entende que, agora, na sua realidade, é matar ou morrer. Tanto que executa a sua primeira morte como uma sobrevivência. Ela não tem tempo pra pensar, porque a tensão do episódio tá no alto e a Arya segue ali a sua nova vida, digamos assim, né? Perceba como toda a família Stark se dispersou sem poder dar tchau. Um conceito que vai ser explorado bem lá no futuro da série, mostrando como, unitariamente, cada filho foi muito bem cuidado, mas não tinham a força da Alcateia consigo, né? Todos os Stark são muito diferentes entre si. Cada um tem uma característica dominante e essa característica de cada um garantia as suas respectivas existências ou sobrevivências. Só é uma pena, nesse caso, que Ciro Forel não pegou nenhuma espada de aço ali do chão a fim de realmente conseguir vencer o guarda real. Se com a de madeira ele já fez o que fez, imagina com a espada de fato. Esse é um personagem que eu sempre torci pra voltar. Na verdade, que eu sempre torço. Afinal, ainda temos os livros, né? E essa possibilidade. Outra coisa pra perceber. Não foi Baristan Sermon que foi mandado pra isso. Não foi ele. Afinal, mais na frente a gente vai ver que ele não concorda com algumas atitudes da rainha. Eu fui falar rainha e rei, ao mesmo tempo ficou rainha, né? Então vamos nessa. Ele não concorda com algumas atitudes do ou da rainha. Então ele deixa o manto branco, mostrando também que ele é um homem muito honrado e mostrando que honra tem seus predicados dentro desse cenário, digamos assim. Varys aparece quase como uma sombra pra Ned Stark, que tem a sua sanidade sendo cada vez mais minada. Ele não tem informações precisas sobre os filhos e sobre as filhas e prova mais uma vez que, até quando vai de encontro a sua honra, será pra garantir outro tipo de honra. A honra paterna. A honra do pai. Quando sabe sobre Arya e Sansa, ele começa a mudar suas ideias. Sabendo disso, Varys vai manipulando-o vagarosamente. E eu tenho sentimentos mistos sobre esse momento da história. Eu penso que Varys estava agindo a favor de Ned da maneira que podia agir. Ou seja, sem dizer que estava agindo e sem parecer descaradamente que estava fazendo isso. Ele era a favor da coroa, mas não lhe era útil que esse Ned viesse, por exemplo, a ser morto. Afinal, ele sabe o poder do Norte. Se você mata Ned, você também declara uma guerra. Eu vou discutir isso a partir de uma micro-cena na semana que vem, lá no nono episódio. Então, guarda essa percepção um pouco mais pra frente, tá? Os cadáveres de ex-patrulheiros chegam à Patrulha da Noite. Novamente, o misticismo começa a invadir a série. Sam sente algo estranho. Quer dizer, ele não sente o cheiro. E acha isso estranho. Mas o Lorde Mormont prefere que os corpos sejam examinados antes de serem cremados. Lembro que, quando eu lia, eu tinha uma grande surpresa ao ver as lendas virando realidade. Obviamente, quando eu assisti a série, ainda mais agora, eu não tenho mais a mesma surpresa. Só que esse sentimento da leitura, digamos assim, e agora de reassistir a série, é transferido sempre pros personagens ali que estão em questão. A expressão do Jon Snow e, posteriormente, do Geo Mormont, combina demais com as minhas expressões mentais ao decorrer da leitura e dessas descobertas. A mágica finalmente chega à série, mas agora diante dos olhos de testemunhas que protagonizam essa história, porque antes, ela havia sim existido, só que pra personagens figurantes. Isso é muito bem posto agora, porque, a partir desse oitavo episódio, o roteiro da série, depois de ter colocado todas as principais cartas na mesa, começará a construir os textos a partir dos tais pontos de vista, pontos de vista esses, que existem nos livros. Explicando pra quem não sabe, na escrita de George Martin, ele bloca o seu livro a partir de capítulos que seguem cada um um ponto de vista de um personagem específico. Atente-se aqui em como seguimos Arya, depois seguimos Varys, agora seguimos Jon Snow. Se Jon Snow não tá na cena, praticamente ela não existe. Você não vê outras pessoas falando sobre Jon Snow quando o ponto de vista dele não é chamado, a não ser que a série assuma, de maneira sólida, outro ponto de vista, como por exemplo o do Sam. Então, até mesmo a cena que começa a ser o Jon Snow, rapidamente ele chega. Não tem espaço pra não ter o Jon Snow. É sempre o ponto de vista. De novo, isso vai ficar bem evidente no episódio seguinte, quando a gente vai assumir um ponto de vista da Arya num momento bem intenso. Outra coisa interessante do episódio, tão logo que recebe o chamado da família, Jon também recebe o chamado da honra da patrulha da noite. E aqui vamos entender. Eu passei sete episódios batendo na honra, mas agora começam a surgir outros assuntos relacionados a esse termo. A esse termo e a esse tema. Se seu pai está em vias de perder a vida pela honra, Jon mostra que foi muito bem criado por Ned à frente das suas vontades. Só que nesse caso, pra um bem gigante. Ele derrota o zumbi e se põe a pensar que aquele realmente é o seu lugar. Porque existem problemas maiores do que a sua família. Infelizmente, mas existem. Ou melhor, existem problemas bem maiores do que o reino. É com dó que ele decide isso. É muito evidente. Mas quem disse que honra traz leveza? Não traz. Não é necessariamente assim. Honra traz decisão. É importante também notar como a tal dessa honra que foi massacrada por sete episódios começa a ganhar novos contornos daqui por diante na série. Mostrando que talvez, só talvez, vale a pena ser honrado quando se luta pelos motivos certos. De volta a King's Landing, longe dessas lutas mais reais. Um papo que surgirá rapidamente na cena de Bran e Osha, quando ela diz que Rob está marchando para o lado errado. De fato ele tá. Mas enfim, King's Landing está distante disso. E nessa distância, se dão o trabalho de montar teatrinhos. Sansa é utilizada como uma peça fundamental nesse jogo. É utilizada contra seu pai e contra sua família. Evidenciando mais uma vez como a monarquia trabalha. Pra um sobrenome prosperar, muitas vezes outros sobrenomes precisam ser destruídos. Sansa é manipulada e, sem forças, tem que seguir. E mais tarde o plano da Sala do Trono mostra uma lobinha no meio de vários predadores, digamos assim. Ela, Sansa, já teve a sua loba morta. E agora ela é a loba acuada. O Kolaikon, brasão do Dostark, denuncia isso. Lobos são seres que precisam estar juntos pra que sua força apareça. Precisam do grupo pra vencer a diversidade. Quando separados, o que acontece nesse episódio, sua força praticamente inexiste. Ned não consegue atuar sozinho. Tampouco Sansa. Arya, coitada, vai ter muito trabalho. Agora, Hobbie, perceba, tem seu grupo. Por isso ele prospera. Jon Snow também tem seu grupo. Por isso ele também vai prosperando. O que prova o meu ponto. Lobos solitários sofrem. Na cena da Sala do Trono, quando observam e cada um tira meio que um pedaço da garota, da Sansa, nessa mesma cena, o Joffrey já olha pra ela com um sentimento de superioridade. Os Starks, que colocaram tanto medo ali nos anseios da corte, foram diminuídos, foram divididos, foram quebrados, menosprezados. E de novo, Ned é colocado como traidor. De novo, tentam colocar na cabeça de Sansa que seu pai é traidor. Ela custa aceitar. Afinal, ela conhece muito bem o seu pai. Sabe de onde vem. Todo aquele ímpeto dele, não só dele, mas também até dos seus irmãos. E traição, traição é muito caro nesse cenário. Porque esse é um cenário que se baseia no Medievo. E tudo que se tinha na época do Medievo, era palavra. Então traição é o pior dos crimes. Assim como confiança, é a maior das demonstrações de lealdade e de hombridade. Então por isso que eles precisam ficar todo o tempo martelando que o Ned Stark é um traidor, Ned Stark é um traidor, Ned Stark é um traidor. Afinal, esse é o crime supremo. Só assim pra quebrar de vez os Stark. Rob decide ir pra guerra e junta boa parte ali do norte. É uma cena linda, né? Os corvos voam, vão lá em direção e buscar os aliados. O mesmo a gente não pode dizer da sua mãe que não consegue o importante apoio do Vale e também da sua irmã. E isso vai resvalar num outro assunto mais à frente, mas muito mais à frente da série, né? Vai resvalar lá na famosa Batalha dos Bastardos. Rob treme de medo. Sentimento curioso porque, mesmo trabalhado pra ser um guerreiro, ele ainda precisa se impor nesse cargo. Guerreiros se fazem de guerras, mas nem sempre tem guerra. Não é assim. Então guerreiros, muitas vezes, se fazem na ideia do que seria uma guerra. E muitos deles nem tem esse gosto de viver uma. Por isso que eles têm essa ansiedade, mas também um certo receio. Por isso que o Theon quer tanto sentir também esse gosto. Mas por isso que o Rob também sofre a ansiedade natural com o que está prestes a acontecer. Na cena do banquete que reúne as tropas, ele precisa também se impor, e isso agora para com os seus, a fim de mostrar que ele tem garra, que ele tem tudo que é necessário pra guiar aqueles homens. Se o Joffrey precisa da sua mãe e ser protegido pela guarda real, colocada na frente dele, etc. lá no salão, Se ele precisa de um plano, não só dele, mas da mãe e de vários outros, pra validar a sua coroa, Rob, ele ganha respeito por si. Ele ganha respeito pelo ímpeto que demonstra e pela força depositada também no seu lobo, seu companheiro. O menino virou homem, e isso no pior dos cenários. Mas virou. Quando o reencontra, sua mãe sabe disso, ela vê isso, ela percebe isso, ela sente isso. Mas como a Catelyn também é fruto daquele contexto, entende que precisa ser a força pra que o filho tome o espaço que lhe é seu, afinal seu pai está acuado. E assim, juntos, terão que salvar o sobrenome, a família, a região e quem sabe o próprio Ned. Rob, nesse começo da série, era um... Talvez um dos personagens que eu mais curtia, porque eu gostava como ele entendia a guerra. Gostava da inteligência quase no subtexto que ele também apresentava. Ele entendia as alianças que ele tinha que fazer, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Só que o problema é que isso muda, né? Problema não, isso é bom, porque traz conflito. Mas um dia a gente comenta sobre. Nos bosques, Tyrion e Bronn encontram as suas ameaças. Se na ameaça passada, Bronn precisou usar, brandir a sua espada pra tirar ambos de uma enrascada, dessa vez é o intelecto de Tyrion. Intelecto e poder, né? Porque o sobrenome dele é muito poderoso. Então, é o intelecto e o poder de Tyrion que resolve a situação. Tem algo muito interessante no desenrolar desse núcleo. Tira um sentimento de seu pai quando vai encontrá-lo, mostrando que muito da sua empatia para com os estranhos, digamos assim, vem da forma como seu pai provavelmente o tratou. Mas também vem quando, em frente de Tyrion, tira uma esbanja sarcasmo, entendendo que nunca será aceito por aquele homem e por isso precisando se impor enquanto utiliza inteligência, moral e sagacidade. É difícil vencer um sarcástico, porque ele dá a entender que tá entendendo e manipulando todas as entrelinhas dos diálogos e se apegando a cada uma palavrinha. Por isso que esse é o único jeito de Tyrion conseguir lidar e minimamente se impor ao seu temido pai. Agora, se a gente tinha o Tyrion mostrando como resolver as coisas no intelecto, o episódio mostra o outro lado da moeda ao abordar como os Dothraki resolvem suas questões. Na força, só e somente só, na porrada, na brutalidade, aquilo que Robb irá enfrentar, os males da guerra, no caso, Duny já está testemunhando. Guerra é isso. Guerra é invasão, estupro, roubo, apropriação. Guerra é ter a própria soberania questionada por um dos seus e tendo que lutar sempre para retomar isso. Guerra é sangue, guerra é dor. Tem glória. Mas até mesmo ela vem a partir de muitas feridas, a partir de muitas coisas que ficam pelo caminho, como a gente vê, o corpo do Khal Drogo e também dos outros soldados, todos machucados, todos destruídos. E aqui tivemos mais uma cena que alçou a carreira de Jason Momoa ao estrelato, misturando o Haka dos Maores à brutalidade da fantasia do Dothraki, ele entrega mais outra cena absurda de domínio, tanto de tela quanto de palco. O cara é, para esse tipo de assunto, uma força da natureza absurda. Robb mostra inteligência ao usar o batedor Lannister. Sansa mostra inocência ao se deixar ser usada pelos Lannisters. Ned sofre na prisão, que nos livros é bem pior do que apresentado aqui. E a cena termina com uma Stark ajoelhada, subjugada pelos seus agora inimigos. O setup para os próximos episódios foram feitos. Mesmo em um episódio simples, Game of Thrones mostra muita habilidade em sempre manter a atenção no ar, a ideia de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, a ideia de que olhares e atitudes nem sempre concordam entre si. Uma coisa diz algo e outra coisa diz outra completamente diferente. E essa é, definitivamente, uma das grandes marcas que a Casa do Dragão trouxe aí dessa série. Da série mãe, né? E ela usa muito bem, eu diria melhor do que Game of Thrones em todos os episódios dessa primeira temporada até agora. Eu adoro esse clima. Eu gosto dessa tensão sem precisar gritar que é uma tensão. Adoro. Mas eu também sofro bastante junto com meus heróis. Afinal, Game of Thrones vai nos mostrar que conflito em cima de conflito em cima de conflito às vezes demoram a ser resolvidos. Que pena em muitos casos. Mas tem hora que chega, né? Semana que vem eu volto e falo sobre o nono episódio da série. Pergunto, estão gostando das análises? Se sim, deixa um like. Compartilha. A gente está quase terminando essa jornada. Está sendo um prazer fazer isso junto com vocês. E aí ainda dá tempo de trazer uma galera ou outra aí. Então vai lá, compartilha, tá? Mostra pra mais gente. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.